Olá, sou o Marco Fortes, venho nos ver aqui na pista de Carla Sacramento do Seixal nos Campeonatos de Portugal e venho assistir a um bom espetáculo de atletismo. Queria pedir à população toda do Seixal e do Conselho de Almada para virem ver os Campeonatos de Portugal. Vai ser uma boa prova e vão gostar de ver o atletismo, o melhor atletismo de nível nacional. Venham cá todos assistir aqui, que vai haver um grande espetáculo. Vão estar aqui grandes atletas do mundo e nacional, por isso venham nos ver. Vão estar aqui.